O amor é uma tragédia anunciada e você decidiu acreditar Esse teu aqui fez não vale nada, teu tempo e eu vou pra casa E essa tua certeza de que tudo é passageiro não paga tua falta Tão difícil pra você baixar as armas e descobrir que é preciso de pouco do que você pode dar Hoje eu só quero que você resolve enlouquecer comigo Hoje eu só peço que você cure a loucura de uma vez Amigo, eu sou só suporto de verdade, se te falta, toma pra lutar Se te convendo, aparecendo a madrugada, porque eu destruí meus dias E essa tua diferença é o que eu sinto, pode te fazer feio Será que você nunca sente nada? Eu descobri que não consigo Ser sozinho sem me machucar Hoje eu só quero que você Começa ao enlouquecer comigo Hoje eu só peço que você Cura loucura de uma vez Cura loucura de uma vez Hoje eu só quero que você Aceite se perder comigo Aceite se perder comigo Hoje eu só peço que você Hoje eu só peço que você Volte pra casa de alguma vez Hoje eu só peço que você Volte pra casa de alguma vez Hoje eu só peço que você Eu só peço que você Obrigado.